Aham, é, pode ser, daqui a pouco, beleza, fechou, tá bom, eu espero, é, galerinha, vocês estão aí, caramba, que susto, nossa, galerinha, eu acabei de ter uma ligação muito legal aqui no meu Minecraft, o JP acabou de ligar pra mim aqui no meu celular e ele disse que o McFly tá vindo pra minha casa, fazer uma visita, eu não sei, e ele pode chegar a qualquer momento, ele já tá a caminho, então, vamos se arrumar aqui, porque eu tô sem nenhuma roupa e eu vou conhecer o McFly, então, eu acho que eu tenho que ter uma roupa bem bonita, eu tenho que estar bem vestido, porque eu nunca conheço o McFly, eu não sei como ele é, mas eu vou colocar essa roupa aqui, que eu acho que é uma roupa bem da hora, bem legal, sei lá, e é esse terno aqui, haha, nossa, que legal, agora eu tô com um terno e eu tô muito bonito, porque, ai, caramba, que legal, o McFly vai vir aqui, eu nunca conheci ele na minha vida e finalmente eu vou conhecer ele, caramba, eu tô muito ansioso, eu tô muito ansioso, nossa, será que, eita, eu não deixei nenhuma comida, só tem leite aqui, nossa, a torneira tá ligada, desliga essa torneira, caramba, faz quanto tempo que eu, ai, não tenho nada, comida, eu não tenho nada pra comer, caramba, eu vou ter que pegar comida, peraí, deixa eu ver se o Pixelossauros pegou algum peixe, né, Pixelossauros, ô Pixelossauros, você tem algum peixe aí, eu tô afim de fazer um peixe frito, você pode pegar um peixe pra mim, Ah, não, ai, vai lá, vai lá, pega, 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 você pegou? Pixelossauros, você pegou? Ai, caramba, caramba, ah, não, ai, galerinha, ele não conseguiu pegar nenhum peixe, ai, o Pixelossauros tá com uma escassez de peixe, eu vou ter que conseguir outro tipo de comida, mas, galerinha, enquanto o McFly não chega aqui na minha casa, eu quero pedir pra vocês deixarem o like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos que eu vou postar no meu canal, então, já deixa o like e já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você não vai perder nenhum vídeo do canal, então, vamos ver se o McFly vai chegar, porque ele ainda não chegou, vamos ver se ele tá aqui na floresta, perdido, pode ser que ele esteja perdido na floresta, McFly, McFly, Ih, tem um porquinho aqui, McFly, caramba, McFly sumiu, o porquinho tá fazendo barulho, vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui, será que eu tenho algum pão na cozinha? Se não, eu vou pegar algum pão, não sei, vamos ver, eu não tenho nada, nem dessa dispensa, essa dispensa também não tenho, eu não tenho absolutamente nada pra comer, caramba, será que o McFly vai chegar aqui? Eu não sei, mas quando ele chegar, eu vou ficar muito feliz, porque, moça, caramba, tô tocando a campainha, tá muito alto isso daqui, nossa, será que ele chegou? Caramba, ele tá tocando um monte de vez a campainha, para, para, McFly, caramba, tá tocando muito a campainha, McFly, McFly, aqui, é você? E aí, McFly, que isso? Galerinha, o que que é isso? Não, eu tenho, eu tenho que ver aqui de cima, será que, caramba, olha quanto, que que é isso? Isso daqui não é o McFly, isso daqui, o McFly nem tem óculos e, ele não tem esse cabelo e, e essa cor, galera, será que eles são, é McFly mesmo? Eu não sei, caramba, será que o JP tava me trolando? E aí, McFly, você, será que o McFly fez alguma experiência? Porque, como vocês sabem, né, o McFly toda hora tá fazendo experiência, será que isso daqui é uma experiência dele? McFly, você tá aí no meio, McFly, McFly, galera, eu não sei, eita, tá, esse, ele tá falando comigo, eu não sei, caramba, eu tô com medo. Galera, eu não sei o que que tá acontecendo, só sei que um monte de McFly, sei lá, falso, não sei, tá aparecendo aqui na frente da minha casa e, por isso, da campainha toda, toda bugada, toda hora estava apertando, Porque todo mundo apertou ao mesmo tempo e, caramba, será que eles são amigos? Eu não sei, eu, eu, eu não sei o que, eu tô ligando, eu vou ligar pro JP aqui, eu vou ver se ele vai conseguir responder pra mim o que que tá acontecendo aqui. Caramba, eu vou ligar aqui, vamos ver. Caramba, o JP não tá atendendo, JP, ele não tá atendendo, tá, 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 tá fora de área, tá fora de linha, eu não sei, eu só sei que ele não tá atendendo. Caramba, e agora, o que que a gente vai fazer com esses McFly? Eu vou guardar meu celular aqui, ok, eles podem mexer com meu celular, será que eles são do bem? Eita, o que que é isso? Caramba, socorro! Caramba, o que que é isso? Eles me batem, eu tô... Nossa, eu só tô cumprimentando eles. Galera, o que que é isso? Então eles são do mal, porque eles estão me atacando. Eita, de novo, sai! Sai, 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 caramba, eu vou morrer. Nossa, socorro, não, não, eu sou amigo do McFly. Não, sai, 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 caramba, eu tô apanhando muito. Eles entraram em casa, ah não, eles dominaram minha casa. Galera, eles entraram dentro de casa, socorro, tem muito McFly. Caramba, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, sai, sai, sai da minha casa, sai da minha casa. Não! Caramba, eu não quero vocês, eu quero o verdadeiro... Tá bom, eles me mataram, beleza, não, beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Eu só tenho um smoking e mais nada. Pera, eu tenho meu esconderijo secreto aqui embaixo. E vamos rápido, vamos rápido, eles vão entrar, eles vão entrar. Não, não vou entrar, não, não vou entrar, eu não vou deixar. Consegui, eu cheguei no esconderijo secreto, eles não me viram, eu vou deixar esse smoke aqui e vou colocar a minha armadura secreta de esmeralda. Então, vamos abrir esse baú, vamos pegar a espada esmeralda, meu elmo, minha bota, meu peitoral e minha calça. E agora, eu vou conseguir derrotar esses McFly falso, porque, caramba, eu nunca vi um McFly falso na minha vida. É a primeira vez que eu vejo McFly falso. E, galerinha, eu estou aqui com a minha espada de diamante e a minha, meu set de armadura de diamante. Eu falei diamante, é esmeralda, nossa. Caramba, eu estou maluco, estou maluco. E eu tenho que abrir rápido, porque eles podem entrar no meu esconderijo. Então, vamos ser rápido aqui. Um, dois, três, e... McFly, vocês vão morrer. Me desculpem, mas vocês são falsos, vocês não são reais. E, ai, eu estou apanhando muito, eu estou apanhando muito. Caramba, vocês vão morrer. Você morre, você aproveita que está preso aí. Você já era, isso, já foi um, já foi um. Caramba, matei outro. Caramba, são muitos! É muito McFly! Caramba! JP, será que ele está me... O JP me trollou? Será que o JP fez uma trollagem comigo? Eu não sei. Porque é muito McFly, quem que faria isso? Só o McFly mesmo para fazer isso. Porque só ele tem essa tecnologia de fazer clonagem e fazer esses negócios científicos aqui. E, com certeza, isso foi um experimento que deu errado. Porque isso daqui não está certo. Um monte de McFly falso não é nem igual a ele. Deve ter sido errado, muito errado essa experiência. Porque, caramba... Ah, você morre! Você morre! E o último? O último? Não sei. Caramba, tem muito McFly! Está quase acabando. Está quase acabando. Aqui, você já era. E você já era. Vai! Já quase... Calma. Calma. Você já era. E foi. Agora só falta o último McFly falso. Antes de matar ele, eu vou conferir aqui se não tem nenhum outro McFly aqui. Não tem nenhum. Então, esse é o último McFly. E ele não está me atacando. Eu queria muito deixar você vivo. Mas, infelizmente, você é do mal. E você é falso. Você não é o verdadeiro McFly. Então, infelizmente... Tchau! Eita, ele está me batendo! Ai, caramba, socorro! Vem, vem aqui. McFly falso. Você já era. Já era. Galerinha, eu derrotei todos os McFlys falsos. E eu não sei se o verdadeiro vai em mim. Ele pode chegar a qualquer momento. E logo, logo, eu vou ligar para o JP e vou perguntar para ele o que está acontecendo. O que aconteceu. Mas, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu derrotei aqui um monte de McFly falso. E se você gosta do McFly, deixa aí na descrição e deixa o like. Porque, com certeza, ele vai estar vendo esse vídeo. E vai estar vendo o que aconteceu aí na experiência dele. Sei lá, com certeza deu errado ou alguma coisa do tipo. Mas, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fui!